Caros amigos e amigas, a vocês que acompanham a programação da TVA, a TV da Assembleia Legislativa, começa agora mais um programa edição extra, trazendo sempre os principais assuntos que são debatidos no parlamento catarinense. Hoje temos a participação de Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Marcelo Espinosa, que é do setor de comunicação da Assembleia Legislativa. Vários assuntos em pauta, como sempre, esse programa aborda os assuntos que fazem diferença na sua vida. Fabiano Rambo, prazer mais uma vez dividir esse espaço com você. Poxa, Marcelo, o prazer é todo meu, meu amigo. Cumprimento muito especial a todos os telespectadores da TVA ou também, um cumprimento muito especial ao Espinosa, que vem contribuir bastante com o nosso programa hoje. Satisfação estar com vocês. Meu xará, Marcelo Espinosa. Satisfação? Igualmente, Marcelo. Um abraço a você, ao Fabiano, a todo mundo que nos assiste. Vamos aí falar sobre os assuntos que estão dando tom lá na Assembleia nesses últimos dias. Muito bem, nós vamos começar falando sobre a questão do ICMS, porque uma audiência pública realizada em parceria com a Comissão de Finanças, que é presidida pelo deputado Marcos Vieira e a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, reuniu prefeitos do Estado para tratar da proposta de emenda à Constituição que trata da repartição dos 25% da receita do ICMS. Essa aqui é a parte que é repassada aos municípios. Uma nova proposta foi apresentada e acatada pelo relator da matéria na comissão. O relator é o deputado Júlio Garcia. Bom, há sim uma... se resguarda nessa proposta aí a questão da receita dos municípios maiores e parece que dos municípios menores, a princípio, haverá uma certa perda, né? Será que no meio do caminho vai se encontrar aí um modo de compensar isso, Espinoza? Olha, Marcelo, essa é a expectativa não só da Assembleia, dos deputados, mas também da própria FECAM, que participou ativamente das discussões sobre esse assunto. Tivemos a realização de uma audiência pública a respeito dessa proposta de emenda à Constituição, que foi mandada pelo Poder Executivo, e nada mais é do que uma adaptação da Constituição Estadual ao texto da Constituição Federal, emenda que foi aprovada no ano passado. É aquela situação da divisão do ICMS dos municípios. Vai abaixar o mínimo de 75% para 65% para dividir pelo tamanho da economia do município, e a outra parte, que atualmente de 25%, no máximo, vai passar para no máximo 35%, que é a parte dividida igualmente entre os municípios, com o detalhe que nesses 35%, nesse máximo de 35%, tem que constar 10% relativos à educação. O que significa isso? Conforme indicadores educacionais, quantidade de alunos matriculados, haverá uma repartição de parte do ICMS para os municípios, desde que eles respeitem esses índices e também levem em consideração a quantidade de alunos matriculados. Uma situação que foi apontada pela FECAM é que a FECAM defende que, mesmo com essa ampliação de 65% para 35%, que, na prática, isso ocorra na porcentagem de 75% e 25%, porque eles entendem que isso não vai gerar prejuízo para os municípios maiores, já que a FECAM aborda muito a questão dos municípios pequenos também, que têm perdido a arrecadação nos últimos anos em função do advento do e-commerce, do comércio eletrônico, concentra muita movimentação nos grandes centros. Perfeita colocação, viu, Espinosa. O texto que está em discussão e que foi tema da audiência pública vem ao encontro da PEC 108, que foi aprovada lá no Congresso Nacional, que faz com que o Fundeb efetivamente aconteça, Fundeb fundado e implantado lá em 2007. Ressalta-se que a Assembleia Legislativa, através das comissões que promoveram a audiência pública, encontraram uma alternativa muito plausível para diminuir esse impacto, para trazer talvez não a melhor construção, mas aquela mais possível. E eu gostei particularmente de uma colocação do Lauri Nora, que representou o CONFAS. E lá ele trouxe algumas possibilidades que, inclusive, o próprio Júlio Garcia considerou bastante positiva e que deve acatar, inclusive, os próprios prefeitos. O presidente da FECAM, o prefeito Clenilton, lá de Araquari, também aparentemente gostou bastante da proposta do Nora, que vai fazer uma repartição um pouco mais equitativa. e valorizando, inclusive, alguns municípios que têm melhores índices de educação, valorizando municípios que também precisam melhorar os seus indicadores de educação e talvez diminuir um pouquinho essa situação das perdas, especialmente para os pequenos municípios, já que nós temos municípios catarinenses que dependem único e exclusivamente do FPM, mas nós temos municípios, como é o caso aqui do meu, de Pinhalzinho, que já tem uma receita de ICMS maior do que o próprio FPM. Então, isso pode trazer prejuízos importantes, que foi o que trouxe o representante da região de Concórdia, o prefeito de Seara, na própria audiência pública, que Concórdia perderia cerca de R$ 400 mil, o que é um valor importante lá para aquela comunidade, o que viria a atrasar... Ainda mais tratando de um município pequeno, né, Fabiano? É, isso aí, isso aí. E aí você imagina a revisão que isso vai ocasionar num EPA, num plano plurianual, que tipo de investimento o prefeito vai ter que deixar de fazer, enfim, a comunidade tem uma expectativa, o prefeito tem uma expectativa. Então, é importante que se encontre um meio termo, mas pelo que deu a indicar, nessa audiência pública, deverá passar essa proposta do representante do CONFAS, e o relator Júlio Garcia deverá colocar na íntegra o que lá foi discutido. Pois é, mas até para ajustar o fisco desses municípios, não seria necessário um prazo maior para que eles possam se adequar, pelo menos os municípios pequenos que vão sofrer uma maior perda, para poder adequar as suas contas, já contando com a perda dessa receita? Ah, não tenho dúvida, Marcelo, não tenho dúvida. E uma situação importante também, os municípios vão ter que se adequar à sua realidade econômica, o Estado fez isso, os órgãos de governo de outras esferas estão fazendo, há municípios que assim o fizeram, e não adianta, não adianta gastar mais do que a recada, não tem fórmula mágica. A gente até faz uma brincadeira interessante, que custo é que nem barba, cabelo, bigode e unha, tem que estar sempre aparando, não tem jeito. Então os prefeitos também vão ter que adequar, e especialmente a questão da folha de pagamentos, que vem se mostrado ao longo do tempo, um dos gargalos que tem diminuído em números importantes a capacidade de investimentos dos pequenos municípios. Então é uma situação que vai ter que ser discutida, e o tempo de adequação ele precisa ser ajustado, precisa ser discutido para que o cidadão não seja penalizado, porque você não pode somente privilegiar uma área, você tem que, enquanto gestor público, olhar para todas elas de uma maneira especial, a partir das suas necessidades mais urgentes. Exato, mas e aí, Espinosa, há uma outra possibilidade para fazer? Porque, na verdade, o que acontece? Os municípios, o Fabiano disse, vão ter que se adequar à nova realidade. Isso é fato. Mas os municípios, há muito tempo, já vêm se adequando a novas realidades, ou seja, as perdas de arrecadação dos municípios, está aí a FECAM para mostrar, elas são constantes. E aí, como que os municípios vão se adequar a essa nova realidade? Ou tem algum outro modelo aí, algum outro modo de compensar isso? Difícil, Marcelo. Difícil, porque isso aí passa pela tal reforma tributária, aliás, melhor dizendo, pelo Pacto Federativo. É uma queixa histórica hoje que nós temos uma concentração muito grande, isso não é desse governo, isso já vem de décadas, de recursos na União, um pouquinho mais para os estados e um pouquinho para os municípios, que é onde a vida da pessoa acontece. Com relação a essa questão dos prazos que você e o Fabiano abordaram, os prazos já estão bem em cima, porque essa PEC que o Fabiano se referiu, que foi aprovada no ano passado, lá no Congresso Nacional, ela deu um prazo de dois anos para que todo esse processo fosse concluído. O que significa isso? Até agosto do ano que vem, o Estado de Santa Catarina vai ter que aprovar uma lei regulamentando todas essas alterações, inclusive com foco nos 10% do ICMS que vão ser destinados especificamente por questões relacionadas a indicadores educacionais. E é bom lembrar que a PEC vai constar 65 e 35, mas no mínimo 65, pode ser 75, pode ser 85, e no máximo 35, pode ser 25, 35. Quando o governo for decidir aplicar essas alíquotas, ele altera isso. Se eu não me engano, posso estar falando uma informação errada, mas se eu não me engano, a última vez que eu li a respeito, eu estava em 85 e 15 a divisão aqui em Santa Catarina. O que os municípios propuseram naquela audiência foi justamente isso, 75 e 25, que vai, em tese, causar um impacto menor nos cofres dos municípios. Não, é perfeita essa colocação, porque acrescenta a isso a necessidade de sim de investir em educação, porque nós ainda não conseguimos atingir o investimento em educação necessário para garantir uma educação de qualidade. Nós temos pouquíssimos municípios, inclusive, olha só que situação, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e nós temos, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, 25% que deve ser investido em educação e nós temos um indicador que é de manutenção de desenvolvimento da educação, onde muitos municípios também não atendem. E aí que está uma dificuldade que os municípios vêm tendo também. Então, há municípios que não conseguem sequer atender alguns indicadores educacionais, há municípios que não conseguem, ano passado foi um ano bem interessante sobre isso, que os municípios, ou alguns deles, não conseguiram chegar nos 25%. Ou, não sei, por falta de recurso, ou por falta de projeto, enfim, não cabe aqui a gente buscar esse tipo de informação que a gente também não detém, de caso concreto, mas olha só quanta coisa nós temos voltada num único projeto de lei. Por isso que ele é complexo, por isso que a Assembleia precisa fazer isso de uma maneira cirúrgica e muito bem discutida com a sociedade e ela está fazendo através das audiências públicas. E esta, desta semana, foi um caso muito específico e interessante, que reuniu todas as associações de municípios, reuniu com o FAS, reuniu os deputados envolvidos e tudo isso é muito importante. Tem um ponto que você destacou aí que está gerando uma dificuldade para prefeitos e até daqui a pouco para o governo do Estado. A questão de não conseguir alcançar os 25% necessários de gasto, justamente por causa da pandemia também. Vale lembrar que praticamente não teve aula no ano passado, ou nesse ano também, e parte do ano passado, então não conseguiram investir. Tinha dinheiro em caixa, por exemplo, e não conseguia investir. Ou seja, vão ter que contar aí com uma mãozinha do Tribunal de Contas para entender um pouco a situação, para não complicar a situação de prefeitos e até mesmo do governo do Estado. É isso, Spinoza? É, tanto que o Executivo fez questão de apresentar aquele projeto referente à remuneração mínima do Magistério Público, na faixa de R$ 5 mil para o professor com graduação ou licenciatura plena, e que eventualmente tenha a carga horária de 40 horas semanais, porque só com isso ele conseguiria atingir o mínimo de investimento na educação exigidos, os 25%, já que o Estado não pode mais utilizar nessa conta os inativos, os aposentados. É uma preocupação não só para o Estado, mas para os municípios, nesse sentido de adequar, aliás, de respeitar esse mínimo constitucional. Se não, do contrário, muitos podem sofrer aí processos e até de improbidade administrativa, enfim, outras punições. Exato, e que inclusive gera inelegibilidade também, né? Você está acompanhando o programa Edição Extra aqui na TVA, TVA da Assembleia Legislativa. Toda sexta-feira você acompanha esse programa com reprise aos finais de semana. Ou algum colega, ou eu, sempre estaremos aqui apresentando o programa, trazendo para vocês os principais debates e discutindo com eles. Os nossos colegas aí também, que trazem as suas análises, informações, tudo isso para vocês. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e já já voltamos com mais Edição Extra. Estamos de volta com Edição Extra desta semana, repetindo que todas as sextas-feiras o programa aqui debate os principais assuntos da semana da Assembleia Legislativa e também com reprise aos finais de semana. Hoje temos a participação de Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também de Marcelo Espinosa, Marcelo Espinosa que é do setor de comunicação da Assembleia Legislativa. Muito bem, voltamos agora para esse bloco, e vamos começar falando sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Civil. Inclusive, havia uma discussão forte durante o período da reforma da Previdência, porque aí os policiais civis, eles queriam também, entre as propostas que eles defendiam, era quase que uma reestruturação de carreira. E o governo disse, não, agora vamos discutir Previdência, depois reestruturação. Na opinião de vocês, as propostas aí, é possível chegar a um bom termo entre Polícia Civil e Governo do Estado, Fabiano? Eu acredito que sim, viu, Marcelo, porque a gente acompanhou alguns debates, algumas discussões sobre o assunto, e uma fala que, para mim, foi bastante forte, foi do deputado Maurício Scudilar. Ele disse o seguinte, olha, nós temos delegados de polícia, ele que também é delegado de polícia, aqui da região de São Miguel do Oeste, que tem 40 anos de profissão, e ainda não conseguiram chegar no final da carreira. E aí nós temos delegados de polícia com pouquíssimo tempo de profissão, que diz ele, abre aspas, fazem alguns cursinhos online, fecha aspas, e que já conseguem chegar no nível 8 da categoria. Ou seja, progrediram muito mais do que aqueles que têm 40 anos de profissão. Então, estas distorções, do meu modesto entender, precisam ser entendidas e precisam ser corrigidas, privilegiando aqueles que têm mais tempo de carreira, mais experiência na profissão, aqueles que realmente integram há mais tempo o quadro de profissionais da segurança pública. Lembrando que nós temos delegados, temos investigadores, nós temos psicólogos, temos inscrivães ou escrivães, que são funções da polícia civil. Então, é muito importante esse quadro e essa discussão. E bem lembrado por ti, viu, Lula, durante a discussão da reforma da Previdência, um dos entraves, vou dizer dessa forma, foi justamente essa questão dos policiais civis, que são em menor número em Santa Catarina comparado aos policiais militares, também é importante frisar isso, portanto, com poder de mobilização menor, mas que queriam essa discussão de um plano de carreira diferenciado. E agora chegou o momento deles também. Hoje, como falei, são oito níveis e algumas correções precisam ser feitas. Há uma insatisfação de muitos profissionais que atuam na polícia civil justamente por isso. É, Marcelo, na realidade, a apresentação desse novo plano de carreira de cargos e salários da Polícia Civil de Santa Catarina também é um aceno do governo à categoria que ficou muito contrariada, como você disse, durante as discussões da reforma da Previdência. Por quê? Basicamente, na época, se pedia que os policiais tivessem um reconhecimento de integralidade, de paridade nas suas aposentadorias, algo que não foi atendido pelo Poder Executivo. Agora, não com relação à Previdência, mas com relação à melhoria em condições salariais, o governo encaminha esse projeto de lei que, como o Fabiano disse, toca, no seu ponto central ali, a questão dos níveis de carreira, porque o policial, ele vai somando tempo dentro da profissão, só que, quando ele precisa progredir para ter um salário melhor, não há vagas suficientes para ele fazer essa progressão e ele fica estacionado na carreira. Policiais profissionais da Polícia Civil com 20 anos que não conseguem avançar na carreira. E o projeto visa, justamente, corrigir isso, resolver essas questões, permitindo que os policiais tenham mais espaço dentro da carreira para progredir e a progressão, evidentemente, ela impacta em melhoria do salário. Saber se a Polícia Civil vai ficar plenamente satisfeita com esse projeto, a gente só vai saber conforme ele for sendo discutido na Assembleia, porque as categorias se mobilizam bastante, vão atrás dos deputados e os deputados acabam sendo uma espécie de caixa de ressonância do sentimento dos policiais civis e de outras categorias, quando a gente fala de outros servidores, com relação a esses projetos relativos a reajuste salarial. A expectativa é que esse projeto, expectativa não, esse projeto tem que ser aprovado até o fim do ano, até dia 22 de dezembro, e vai passar pela análise de uma comissão mista, justamente para dar uma tramitação mais rápida, ao invés de passar separadamente nas comissões que geralmente analisam o projeto, vai passar numa única comissão formada por integrantes de outras comissões para tentar dar um trâmite mais célebre, até porque, esse projeto da Polícia Civil não vai ser o único referente a reajuste para servidor público. Outros estão vindo e outros já estão ali na Assembleia. Pois é, é como se, no momento, quisesse resolver várias situações que já estão sendo empurradas com a barriga há muito tempo. Os policiais civis também, a exemplo dos policiais militares, cerca de 7, 8 anos que não se discute essa questão de reestruturação, fora a questão salarial que foi discutida, mas a questão de reestruturação da categoria também não. ou seja, Fabiano, é uma forma agora de corrigir um problema histórico. Sem dúvida, Marcelo, mas eu tenho particularmente uma preocupação. O governo do Estado de Santa Catarina, felizmente, tem mostrado superávit de caixa, ocasionado pela situação do não pagamento de dívidas à União, que é uma situação importante, e também pelo seu mérito, também pelo seu esforço, que merece também ser reconhecido. Porém, nós estamos em 2021, 2022 nós temos um período eleitoral e nós teremos um novo governo a partir de 2023. e qual será a estratégia desse novo governo? Como é que vai ser? Como é que vai estar 2022? Como é que estará as contas do governo? Então, eu tenho algumas preocupações que a gente também não pode, desculpa a expressão, esfolar o caixa do governo por um momento de condição privilegiada atual. Nós não podemos julgar o hoje pelo amanhã, não quer dizer que o que está hoje vai acontecer amanhã ou vai continuar sendo pela eternidade. Então, tem que ser feito isso de uma maneira muito bem pensada, de uma maneira muito estrategiada para que nós não venhamos a ter problemas no futuro. Há exemplo do que vive o estado vizinho do Rio Grande do Sul, onde os salários de professores, de servidores são parcelados, são pagos conforme a disponibilidade de caixa do governo. Então, tem todas essas preocupações que eu também tenho. Tem que ser corrigida, as situações que estão em aberto já há muito tempo, é os professores, é o pessoal da segurança pública, é o pessoal de outras áreas que também se mobiliza para essa discussão. Mas nós não podemos perder também o viés de que isso seja feito dentro de uma capacidade do estado de cumprir a sua legislação e também em respeito ao caixa que ele dispõe. E tem uma outra preocupação também que eu acho que é preciso discutir, que é o impacto no setor da previdência futuro também. Também tem essa questão, por mais que haja uma migração para uma previdência complementar, mas ainda também impacta. Não é, Marcelo? Exatamente, até porque a gente não está falando de novos servidores. Se fossem novos servidores concursados, esses novos servidores entrariam já no regime complementar, ao passo de que os que já estão na ativa, a maioria, a imensa maioria ainda está totalmente atrelada ao regime único, ao regime do Iprev. Essa questão que o Fabiano levantou, ela também é verbalizada por deputados ali da Assembleia. O deputado Bruno Souza, por exemplo, que é alguém muito crítico ao tamanho do estado, à questão do inchaço da máquina pública, ele tem se manifestado, demonstrado preocupação com relação à questão das finanças do estado, porque de fato, como disse o Fabiano, a gente está passando por um momento de bonança agora, de bonança, melhor dizendo, nos cofres públicos, nas finanças do estado. Mas a gente sabe que isso é muito cíclico, do mesmo jeito que você tem momentos muito bons, de repente, vem situações econômicas que fogem do seu controle e você acaba não tendo condições de arcar com as despesas. Basta ver o que aconteceu aqui em Santa Catarina em 2015, 2016, 2015, ou então o governador Raimundo Colombo tendo que pegar o dinheiro, pedir autorização, melhor dizendo, da Assembleia para pegar o dinheiro do fundo previdenciário da reforma que havia sido feita em 2008 para dar conta das demandas do estado, porque realmente a situação fiscal do estado naquele momento era muito complicada. Vamos ver, vamos ver como que isso vai ser colocado, até porque o estado afirma nos projetos que está mandando que está trabalhando dentro da sua capacidade e dentro de um limite, ou seja, não pode ser mais que aquilo, porque se for mais que aquilo, aí sim corre o risco de ter comprometimento de receita no futuro. Mas é uma situação realmente a ser observada, vamos ficar de olho porque essa é uma questão que mexe com todos nós, porque querendo ou não, quando você acaba tendo um gasto excessivo com o servidor público, isso afeta de toda a estrutura do estado, o atendimento na saúde, o atendimento na segurança pública e em outras áreas essenciais. Mas em suma, nós não podemos negar também a importância de estabelecer uma reestruturação de carreira da Polícia Civil, na verdade, dentro de tudo isso que nós conversamos, em cima também desse temor dos impactos futuros, mas é um assunto que não tem como deixar passar também, toda uma categoria que está se sentindo desvalorizada e que precisa ser atendida. Fabiano? Sem dúvida alguma, Marcelo. É a questão de eleger prioridades e elegendo essas prioridades a gente deve discutir isso a partir de regras claras e que todos possam compreender de maneira que o acordo, o combinado seja realmente colocado em prática. Então é isso que nós temos que perder, não, nós temos que ganhar e é isso que o servidor também espera. ele não quer falsa promessa, mas ele quer ser atendido. Claro que ele não vai ser atendido na sua plenitude, ele tem essa consciência também. Assim como o Estado vai ter que fazer concessões e se hoje é a vez da Polícia Civil, com certeza outra categoria não vai ser atendida nesse momento. Agora, também vale sempre lembrar que tudo isso impacta no cidadão. Nós estamos lidando com segurança pública, não é, Spinoza? é, a questão de você incentivar a carreira, de você dar um incentivo, de você primeiramente ser justo num vencimento, num salário adequado para a profissão, por exemplo, a gente precisa reconhecer aí a importância e às vezes a periculosidade das funções exercidas pelos policiais civis, pela carreira da Polícia Civil como um todo, como outras categorias do funcionalismo público. de certa forma, quando você concede, atende uma reivindicação de uma categoria do serviço público, em tese, você espera que ele também passe a oferecer um serviço ainda melhor, está motivado, está com um salário melhor do que estava antes e aí, em tese, vai oferecer um serviço ainda melhor para a população, que é a razão da existência do servidor público, servir a população, servir o público. E, do outro lado, como a gente disse, tem essa questão também da preocupação com os cofres públicos, que, provavelmente, a gente vai ter uma noção maior disso, se esse medo que a gente está agora vai fazer sentido no ano que vem, quando, em tese, a gente voltar um pouquinho mais a uma normalidade, porque hoje a gente está vivendo ainda uma situação muito estranha em função da pandemia, uma retomada em função de muita coisa que estava parada, mas a tendência é que, no ano que vem, isso já deu uma estabilizada, até por outros fatores econômicos que são bem complexos da gente tratar aqui agora. Gente, olha só, a CCJ acatou, então, uma proposta, por unanimidade, de que altera, então, a lei sobre prevenção de incêndio. Então, ela cria várias novas normas para a prevenção e segurança contra o incêndio e o objetivo e o objetivo é simplificar os processos e também, além da concessão de abítices, ou seja, para melhorar ainda mais a segurança em relação à questão da prevenção de incêndios. Marcelo Espinosa, ficou, a proposta ficou adequada, você acredita que é possível aplicar realmente o que foi proposto ali no projeto? O que dá segurança na tramitação desse projeto, Marcelo, é que os bombeiros não fizeram isso sozinhos, eles ouviram vários órgãos, ouviram o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ouviram a Fiesc, ouviram o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, para buscar o maior respaldo técnico possível, além, evidentemente, do conhecimento deles, bombeiros, que lidam diariamente com essa questão, para fazer alterações que, ao mesmo tempo em que facilitem a situação, desburocratizem, tornem processos mais célebres, mas, ao mesmo tempo, não comprometam a prevenção a incêndios. Essa lei que está sendo alterada nesse projeto de lei, Marcelo, ela é de 2013, ano em que aconteceu, em janeiro, aquele desastre lá na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. E essa lei foi inspirada, inclusive, nessa tragédia que aconteceu lá na Boate Kiss, para evitar que isso, eventualmente, ocorresse aqui em Santa Catarina. E, como você disse, o ponto principal são 14 artigos que estão sendo alterados dessa lei, mas o ponto principal é essa questão do pedido de autorização para a realização de obras, reformas, construções, e também do pedido de habite, que passaria a ser meio que por autodeclaração, ou seja, o responsável técnico pela obra, pelo empreendimento, isso falando de processos simplificados, obras pequenas, nada muito grande. O responsável técnico pela obra assumiria responsabilidade por qualquer problema que ocorresse durante a obra, mediante a entrega de uma autorização mais célebre, mais rápida, um dia útil talvez seria o prazo para a liberação. E essa questão da autodeclaração é uma tendência em vários setores também, na questão ambiental tem sido adotado bastante isso. Uma preocupação que existe de quem às vezes é crítico disso é que precisaria haver uma fiscalização maior para ver se essa pessoa que se autodeclarou responsável está realmente cumprindo o que é exigido pela lei para ter aquela autorização para realizar a obra ou mesmo o habite-se para poder colocar o empreendimento para ser habitado. Importante o Espinosa explicou muito bem os pontos principais. Gostaria de tocar em dois aspectos. O primeiro deles é o aprendizado que a sociedade teve com a tragédia na Boate Kiss. Esse aprendizado que a sociedade teve é que não se pode brincar com coisa muito séria que é a questão da prevenção. Por isso nós tivemos um endurecimento de leis muito forte, nós tivemos regras mais claras, mais rígidas para a realização de eventos. E agora nós temos um aprendizado. E a formação também e a conscientização, eu acredito que a gente está mais consciente que hoje nos permite ter uma condição de fazer uma autodeclaração para processos mais simples. Essa questão, por exemplo, do habita-se para uma residência ou para processos que não demandem de tanta necessidade de uma vistoria dos bombeiros, já que há, no caso, por exemplo, uma obra comum, vamos chamar assim, da construção de uma casa. Vai ir o engenheiro que fez a obra, vai ir a prefeitura, vai ir a vigilância sanitária, então nós vamos ter outros tipos de fiscalização em loco, que, neste caso, até dispensaria a presença dos bombeiros diante dessa situação. Então, tudo isso daria mais celeridade a processos mais simples. Obviamente, resguardados os processos mais complexos para a participação dos bombeiros, eu creio que é uma lei importante e o Marcelo foi muito feliz ao colocar que os bombeiros não fizeram isso sozinhos, que os conselhos dos arquitetos, dos engenheiros, estiveram presentes também para a elaboração desses conhecimentos todos e chegar numa possibilidade de dizer, não, nós assumimos a responsabilidade sobre isso ou até aqui nós temos plenas condições de assumir a responsabilidade. Então, esse é um aspecto muito importante. Vai garantir celeridade e esse efeito com ética e responsabilidade a segurança fica garantida também. Muito bem, você está acompanhando a edição extra aqui na TVA, TV Assembleia Legislativa, todas as sextas-feiras nós trazemos aqui os debates dos principais assuntos da semana e com reprise aos finais de semana. Hoje participam Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e Marcelo Espinosa do setor de comunicação da Assembleia Legislativa. Nós vamos ao intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com edição extra desta semana aqui na TVA, TV Assembleia Legislativa, todas as semanas ou colega ou eu estaremos aqui apresentando o programa compartilhando com outros colegas que vivem aqui os assuntos de Santa Catarina. Hoje participam Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Marcelo Espinosa do setor de comunicação da Assembleia Legislativa. Neste bloco nós vamos complementar aquela questão dos bombeiros, da questão da prevenção de incêndios e depois, claro, continuaremos com outros assuntos. Bom, Marcelo, um outro ponto que ficou aí no outro bloco que nós não abordamos foi a questão da autorização ou fim da proibição para o uso de show pirotécnico em ambientes fechados, em eventos fechados. A minha pergunta é, tudo bem, vai haver fiscalização, mas essa fiscalização, ela realmente consegue dar total segurança, prever que daqui a pouco, como é que vai prever que um equipamento, que um artefato desse não vai dar problema e daqui a pouco, Deus nos livre, mas não viveremos aí uma nova boate que quis aí em Santa Catarina? É, Marcelo, quando eu li o projeto de lei, esse ponto me chamou a atenção, porque hoje, da forma como está, a lei proíbe a realização de shows pirotécnicos em ambientes fechados. Só que, da forma como o projeto foi encaminhado, abre a possibilidade de haver a permissão para a realização desses shows, shows pirotécnicos, em ambientes fechados, desde que sejam obedecidas as normas estabelecidas numa regulamentação específica. O projeto não fala o que vem a ser essa regulamentação específica. Eu creio, imagino, que a própria corporação, o Corpo de Bombeiros, deve criar alguma espécie de regramento para ser seguido para quem quiser fazer um show pirotécnico em um ambiente fechado. E vai ter que ser algo muito bem feito, muito bem fiscalizado. Claro que, hoje, você tem situações em que você consegue utilizar, não é claro fogo, mas, enfim, produtos que não são inflamáveis, ou que têm um poder de combustão muito pequeno, mas isso aí é uma situação que, tanto os bombeiros quanto quem é especialista na área vai ter que resolver a fim, como você disse, que a gente não tenha problemas como, infelizmente, aconteceu lá na Boate Kiss, que, aliás, foi o que desencadeou toda aquela tragédia, um show pirotécnico, o responsável pela compra dos fogos, inclusive, está no banco dos réus, para a gente ter uma ideia, que foi o problema que desencadeou aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Até porque, se não me engano, eles tinham autorização lá dos bombeiros para fazer isso aí, ou seja, é por isso que fica esse questionamento e essa preocupação. se faz um trabalho preventivo, mas até onde esse trabalho preventivo ele tem o poder de prever aí a possibilidade de um incêndio? Fabiano. Tu sabe, Marcelo, que o ser humano tem um comportamento interessante. Ele faz uma coisa errada e dá certo. Ele faz de novo e dá certo. E ele vai fazendo repetidas vezes até que um dia dá errado. Eu faço esse entróito para dizer o seguinte, tudo bem, vamos fiscalizar, vamos fiscalizar, o bombeiros vai lá, o responsável talvez diz, não, eu uso esse tal produto ou desafirmar tal e na verdade não usa. Quem garante na hora do evento que é aquele produto ou aquela situação? Eu não sou dessa área, como bem disse o Espinosa, eu não entendo nada de pirotecnia, não entendo nada de show de fogos, eu não tenho conhecimento algum sobre essa área. mas eu acho extremamente perigoso, eu prefiro talvez, entre aspas, um show menos animado mas mais seguro. Até porque um outro ponto é e a estrutura da casa? O isolamento acústico? Geralmente o isolamento acústico é feito de produtos inflamáveis, inclusive. Então, ou seja, você também gera esse tipo de situação que você não tem um controle real mesmo como foi falado antes. Gente, olha só, o tempo está correndo e foi aprovado um projeto de lei sobre vagas de emprego para mulheres vítimas de violência. Essa proposta do deputado Ismael dos Santos, ela garante um percentual para mulheres vítimas de violência e empresas que terceirizam serviços para a administração pública. É mais uma medida para tentar fazer com que mulheres vítimas de violência e muitas vezes mulheres vítimas de violência também sofrem a chamada violência econômica, ou seja, elas acabam ficando presas, atreladas ao agressor por não ter uma perspectiva de vida e aí o Estado também ajuda, contribui com essa possibilidade dessas mulheres terem uma forma de escapar do seu agressor. Marcelo, ficou de bom tamanho essa possibilidade e esse percentual que será destinado a essas mulheres? Marcelo, o projeto estabelece que isso valerá para contratos onde houver 30 ou mais vagas de emprego. Então, por exemplo, a Secretaria da Saúde vai contratar pessoas para limpeza e faz lá um contrato de mão de obra terceirizada. Se tiver 200 vagas, pelo menos 5% dessas vagas vão ser reservadas para mulheres em condição de vulnerabilidade social que forem vítimas de violência doméstica ou familiar. Esse projeto passou com uma discussão considerável em plenário porque nós tivemos ali manifestações de deputados como a deputada Ana Campagnolo, o deputado G.C. Lopes no sentido de que ele era discriminatório, ou seja, o ideal na visão deles é de que esse projeto deveria contemplar pessoas em geral porque, na avaliação dos deputados, não são só mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, são idosos, sofrem esse tipo de violência, há casos de homens, portanto, a deputada Ana Campagnolo inclusive propunha que ao invés do termo mulheres fosse utilizado o termo pessoas para abranger toda a população e também existia uma preocupação com relação ao impacto disso para as empresas que terceirizam mão de obra porque elas teriam mais uma obrigação a cumprir e, muitas vezes, você não consegue cumprir essa obrigação se não houver o candidato àquela vaga. Claro, a gente entra aí numa discussão um pouco mais complexa, mas o que é importante nisso tudo é a questão social, ou seja, de você, como você mesmo disse, Marcelo, garantir à mulher independência financeira, porque, muitas vezes, o que não a deixa sair desse ciclo de violência é o fato de que ela depende economicamente do agressor. Particularmente que ela tem emprego próprio garantido, ela, em teoria, pode se tornar mais independente e pode sair das guardas desse agressor, vamos dizer assim. Fabiano, o que você acha dessa questão, dessa discussão que foi levantada pelos deputados Gessiel Lopes e Ana Carolina Campagnolo que fala, que traz uma realidade, claro, tem homens também que sofrem violência, tem idosos que sofrem violência, mas, por outro lado, a questão da violência da mulher é muito forte, a cada tantos minutos uma mulher é agredida ou morta no Brasil e essa questão da violência doméstica parece que cada vez ela fica mais latente, que era escondido antes, hoje aparece mais, ou seja, mostra essa triste realidade e que apresenta uma sociedade que ainda tem muito a evoluir, principalmente na questão do machismo. Mas, na sua opinião sobre essa proposta dos deputados, você acha que deveria abranger mais a todo esse público ou não? Que o projeto deve ser específico realmente para as mulheres? Bom, Marcelo, esse tema é extremamente polêmico porque ele traz dois olhares sobre um problema muito sério, que é um problema muito grave. Olha só, nós temos, de um lado, essa situação dos deputados que propuseram essa substituição dos mulheres, do substantivo mulheres por pessoas, mas aí isso abrangeria todo e qualquer ser humano, certo? Inclusive, trouxeram alguns dados colocando a seguinte situação, que números levantados com os direitos humanos mostram que as mulheres agridem mais crianças e idosos do que os homens. E aí você tem essa situação que nós acompanhamos diariamente, que é o número de casos de violência doméstica. Não há dia que não seja relatada pela imprensa alguma situação de violência doméstica grave ou tentativa de feminicídio ou uma agressão muito severa. E como bem disse aqui no programa, a mulher precisa para conseguir se livrar desse processo de violência uma independência e a independência financeira é muito importante. Eu creio que se há algum tipo entre aspas de discriminação no projeto de lei é uma situação que a sociedade precisa entender que ela é necessária. Então o projeto ele sim vem ao encontro de uma realidade atual que quem sabe num momento futuro quando a sociedade for um pouco mais consciente a gente possa dizer não, essa lei aqui não faz mais sentido como a gente já está revisando muitas coisas hoje com leis que talvez no passado fizessem muito sentido mas hoje nós precisamos sim olhar para essa realidade nós temos muitas mulheres nessa situação que por serem vítimas de violência doméstica não conseguem emprego porque muitos empregadores principalmente em cidade pequena olha só aquela pessoa foi vítima de violência se torna entre aspas alguém desculpa a expressão mal olhada pela sociedade então eu creio que este projeto ele se faz necessário apesar de haver esse entendimento de que proporciona uma certa discriminação que eu não vejo neste momento desta forma pois é aí acaba gerando uma segunda violência não basta ela ser vítima de um agressor assim como também da sociedade como um todo através do preconceito ou às vezes até em caso de cidade pequena tem o fato também do agressor ser conhecido ou o dono do estabelecimento de uma empresa que poderia contratar essa mulher conhecer esse agressor e na verdade aí olha é uma infelizmente acontece uma uma duplicidade dessa violência Marcelo como que vai ser feito para que as empresas cumpram ou seja vai ser criado um cadastro dessas mulheres como que vai atrair essas mulheres para que elas possam sim aproveitar essa oportunidade de emancipação podemos dizer assim Marcelo isso ainda depende de regulamentação porque o projeto foi aprovado já está a caminho do centro administrativo para que o governador analise ele tem aí 15 dias úteis contados a partir do envio do projeto para decidir se ele sanciona transforma em lei ou veta no caso o veto volta para a assembleia se ele sancionar aí haverá uma regulamentação isso aí se dará num segundo momento provavelmente por meio de decreto do próprio governador para definir quais vão ser as regras a respeito da ocupação desses cargos o projeto de lei que foi aprovado ele não trata dessa questão ele apenas determina a reserva de 5% das vagas caso haja mais de 30 vagas e é importante também ressaltar Marcelo que o projeto ele exige que a pessoa candidata a vaga tenha a qualificação necessária não adianta nada você por exemplo colocar uma pessoa para fazer uma função para a qual ela não tem treinamento apenas para que ela tenha alguma função então essa questão da qualificação técnica também está prevista na lei não é algo assim solto é algo que está pelo menos nesse aspecto amarrado mas os critérios vão ser definidos numa outra norma provavelmente por meio de decreto do poder executivo agora fica uma ideia né Fabiano bem que os municípios também poderiam adotar interessante a sugestão viu Marcelo interessante essa sugestão que poderia quem sabe ser estendida aos municípios como falei nós temos casos em municípios grandes pequenos lares de pessoas com maior poder aquisitivo de menor poder aquisitivo é uma situação que não faz distinção é uma questão de caráter do agressor e isso independe de muitos fatores mas valeria a ideia viu Marcelo creio que daqui a pouco algum gestor público que possa estar acompanhando o programa hoje possa pensar nisso com carinho com certeza é exato e é importante destacar também que é a questão das mulheres aí que são vítimas de violência que oportunidades enfim aos poucos a sociedade está apresentando alternativas que é importante que essas mulheres não fiquem caladas não sofram violência calada e que a sociedade também ajude a denunciar e até eu estava lembrando agora de uma coisa Fabiano se eu não me engano em alguns municípios ou boa parte dos municípios pequenos o maior empregador acaba sendo o poder público também ou seja isso também é uma forma de poder público fazer a sua parte sem dúvida alguma viu Marcelo a maior empresa entre aspas do município e a prefeitura em muitos dos municípios então por que não dar o exemplo no poder público que é aquele que representa a todos obviamente respeitadas essas questões de qualificação que o projeto de lei aí já está prevendo de maneira muito clara e assertiva exato agora a questão da qualificação espinosa quando é cobrada a qualificação o estado também poderia criar um mecanismo para ajudar na qualificação dessas mulheres até porque muitas acabam abdicando de estudar de se preparar para cuidar dos filhos cuidar da família e aí quando se vê numa situação como essa elas também ou seja muitas não vão ter condição de ocupar essas vagas exatamente é interessante essa sua colocação porque é uma forma de você amarrar todo o processo de você permitir que a lei tenha realmente eficácia ou seja de repente você pode aí mediante a sua regulamentação criar dispositivos para que o próprio estado através de parcerias com a iniciativa privada ou mesmo no seu sua própria estrutura possa realizar a qualificação dessas mulheres para ocupar esses cargos lembrando né Marcelo que a assembleia frequentemente apresenta projetos e aprova projetos voltados à questão dos direitos da mulher principalmente do combate e prevenção à violência doméstica e familiar a deputada disse Heiderscheid por exemplo teve recentemente um projeto seu aprovado e transformado em lei e garante prioridade nas agências de emprego para o atendimento a mulheres que forem vítimas de violência existem várias outras iniciativas nesse sentido existe uma certa resistência por parte dos deputados mais conservadores com relação a essas propostas por uma questão de entendimento ideológico deles mas mesmo com essa resistência esses projetos têm avançado têm passado e têm sido transformados em lei para encerrar um assunto que deve entrar nas próximas semanas questão do ICMS da revisão do ICMS né Marcelo a expectativa aí é que também vai ter aí uma grande movimentação principalmente da indústria aí na Assembleia Marcelo chegou agora esses dias um projeto de lei que eu preciso ler com mais calma ainda que ele altera vários pontos de várias leis de ordem tributária inclusive mexe com questão de benefício de benefício fiscal mexe com valor de multa a Assembleia vai ter aí alguns projetos nesse sentido além dessa proposta da emenda constitucional que falamos lá no começo que trata dessa mudança da repartição do ICMS entre os municípios fora evidentemente os projetos de reajuste salarial outras categorias da serviço público serão contemplados institutos de meio ambiente a saúde enfim pelo que o governo falou o objetivo dele é contemplar 100% do funcionalismo então vários projetos devem chegar na casa nos próximos dias estão chegando e certamente a gente terá muito assunto para discutir pela frente muito bem olha eu quero agradecer a vocês como sempre vocês colaboram muito com o programa trazendo as análises as informações profissionais extremamente capacitados Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho também professor universitário também assim como Marcelo Espinosa do setor de comunicação da Assembleia Legislativa e você que acompanha aqui a TV da Assembleia Legislativa todas as sextas-feiras o edição extra debate os principais assuntos que estão em pauta na Assembleia e que fazem realmente diferença na sua vida esse programa também ele é reprisado aos finais de semana quero agradecer Fabiano Rambo foi um prazer enorme mais uma vez compartilhar esse espaço com você poxa Marcelo o prazer é todo meu o prazer é todo meu é uma alegria poder participar desse debate aqui na TVA o contigo que é um grande profissional conhecendo o Espinosa a primeira oportunidade que temos de participar no programa junto foi um grande programa um baita debate como diz o Gaúcho muito obrigado esse também é um papel do edição extra integrar profissionais enfim fazer com que profissionais se conheçam e debatam e passem também a compartilhar suas ideias Marcelo Espinosa também obrigado foi um prazer fazia tempo que não nos falávamos mas foi um prazer enorme falar com você eu que agradeço Marcelo agradeço a toda a produção aí do edição extra e uma satisfação também ter a companhia do Fabiano muito importante ter essa visão de todas as regiões do Estado trazendo uma visão aí do extremo oeste quase uma região fisicamente distante da Assembleia Legislativa mas que vive os mesmos problemas que o cidadão catarinense que os mais de 7 milhões de cidadãos catarinenses vivem todo dia e que acabam refletindo ali na Assembleia é fato gente e assim vamos ficando por aqui agradecendo como sempre a sua audiência fazendo o convite para que na semana que vem você assista a mais uma edição a mais uma edição do Edição Extra desculpe a redundância mas enfim vamos ficando por aqui muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro a mais uma edição e até o nosso próximo encontro